Vamos fazer um exercício juntos. Calma, não é burp não. Essas aqui são as horas do seu dia. Você dorme 8 horas. Você trabalha 8 horas. Você estuda, come, faz xixi, solta um barro, fala com a tua mãe. E a minha pergunta é... Qual desses 4 quadrados você vai usar pra conquistar o seu sucesso físico? O quadrado do Instagram? O quadrado do Netflix? O quadrado do Xvideos? É, eu tô ligado. O quadrado da primeira hora do dia? O quadrado da uma hora após o almoço? O quadrado da uma hora após o trabalho? Não importa. Um quadrado vai mudar a sua vida. Um quadradinho são 3 treinos por semana. 3 treinos por semana são 12 treinos por mês. 12 treinos por mês são 144 treinos por ano. O que você acha que 144 treinos vão fazer pelo seu físico? Não subestime o poder de pequenas ações diárias.